Luiz tem casos na família de pessoas que ficaram cegas por causa do glaucoma. Ele descobriu a doença fazendo exames de rotina. Mesmo sabendo que outras pessoas, como minha família, tem esse problema, eu principalmente, né, quando recebo essa surpresa, né, que é uma surpresa, praticamente, sabendo que eu tenho essa doença, que eu tive essa doença, que eu tenho, pra mim foi um baita de susto. É uma doença absolutamente silenciosa, ela não causa nenhum sintoma nas fases iniciais, que é o momento que ela deve ser tratada, porque se ela for negligenciada, ela vai evoluir e o paciente vai perdendo a visão periférica. E quando ele se der conta da doença, ele já vai ter uma perda irreversível, e principalmente da região central da visão, que causa, assim, uma dependência muito grande. O glaucoma costuma aparecer a partir dos 40 anos. Negros e descendentes estão mais propensos a desenvolver a doença. O problema não tem cura, e quanto mais cedo for descoberto, menor a chance de perda da visão. A Organização Mundial de Saúde estima que um milhão de brasileiros sofram com o glaucoma. Só que além dos casos registrados, outro dado chama a atenção. O estudo feito nos Estados Unidos aponta que metade dos atingidos pelo problema não sabe que é portadora da doença. O glaucoma é uma doença que provoca uma perda da visão de fora para dentro. E isso decorre da deficiência, da dificuldade que o sangue encontra de entrar no olho quando a pressão do olho é maior do que a pressão sanguínea naquele lugar. Então, as células vão morrendo aos poucos e a perda da visão é progressiva. E se não tratada, pode de fato levar a pessoa à cegueira. Vários tratamentos estão disponíveis hoje em dia. Além dos tradicionais colírios, os lasers representam um avanço tecnológico. O tratamento a laser necessita de um especialista com bom conhecimento das estruturas oculares e com laser adequado. E ele pode ser durável até um ano de tratamento. E o paciente não precisa instilar as gotas nos momentos iniciais. Pode ser que ele seja usado como adjunto ao tratamento clínico. Mas ele é mais... diminui esses efeitos colaterais locais. Para a dona Eulina, o laser foi um aliado. O rigor com o horário exigido na aplicação do colírio fazia com que o tratamento fosse prejudicado. Muitas vezes eu esquecia de tomar a medicação. Incomoda muito toda hora estar colocando aquele colírio. E hoje eu não preciso mais disso. Estou bem. Sinto mais fortalecida a vista. Enxergo muito bem. Então, estou bem. Já para Luiz, foi a única opção. Ele usava dois colírios que não faziam efeito. A pressão intraocular continuava alta. Há dois anos, foi um dos primeiros a usar o laser na Bahia. Fiz uma primeira de um olho. Realmente deu certo. Com 30 dias, fiz o outro tratamento. Então, daí, seis meses, eu faço uma revisão. E essa revisão está dando totalmente... É... controlado. A seguir tem as notícias...